Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, eu tô aqui pra mostrar pra vocês como, cara, assim, são diferenças muito grandes de gerações, sério mesmo Temos um carro aqui que vai, todo esse comparativo vai gastar 1 litro de combustível e tem outro que vai gastar uns 5 litros de combustível, aqui ó Um Corolla híbrido contra um Corolla Brad Pitt dos antiguinhos Mano, muito, muito, muito da hora trazer as gerações antigas contra as gerações novas Será que realmente melhorou? Vamos acelerar e vamos descobrir, se inscreva no canal aí, todo dia tem vídeo novo, são 3 litros por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de vídeos novos, de carros diferentes, de acelero, mano, muito comparativo, montando vários project cards pra vocês Então deixa o like aí, se inscreva no canal, pra vocês não perderem nem nada É o seguinte, esse Corolla aqui, ele tem 133 cavalos originais, o carro não tem mais catalisador, tem escape completo, tem algumas maldadezinhas no carro Assim, ele deve ter hoje uns 140 cavalos mais ou menos aí, pelo que a gente já comparou ele com outros carros É um projetinho da hora, porque é um carro muito tesão pra dirigir Tanto, pô, um carro manual de 5 marchas ali, é um carro gostoso pra andar, é um carro confortável, confiável E mano, é um Corolla, velho, é um Corolla, tipo, é barato de manter, tem toda aquela coisa de Corolla E aqui temos um Corolla 2021, totalmente diferente, é um Corolla, esse aqui é um Corolla híbrido Então a pegada é muito diferente daquele lá, é totalmente voltado pro conforto, o carro não faz barulho nenhum quando você liga ele O carro é muito econômico, o pessoal fala aí que ele chega a fazer mais de 20 na cidade, com gasolina aí, combinado com os motores elétricos O carro é um troço assim, totalmente fora do padrão E eu quero ver se esse carro anda, se os motores elétricos vão fazer alguma diferença, se vai ter um pouco de torque ou não Quero ver bem isso daí Então se inscrevam aí, deixa o like pra dar aquela força e bora pro acelero Vamos começar acelerando o Corolla híbrido aqui Vamos ver se ele vai andar de verdade, se é mito O que que vai ser Por que que você tá levando mais gente aí, tio? Ah, mano, é carro de passeio, né bicho? Ah, entendi, aí você vai levar seus amigos juntos pra tirar racha Entendi Ele tá tão confiante que ele vai dar uma carreta nesse carro aqui, que ele já tá até levando a galera junto ali Eu quero ver, ó Bem, eu liguei o carro, não foi barulho nenhum, olha isso Nada Olha, o motor não tá ligado Ah, tá só passando a carga da bateria Vamos acelerar Mano, não sei o que que vai ser isso aqui não Não sei que esse modo B aqui Ah, o B ele tá, acho que puxando mais Mais carga Vamos apertar e segurar aqui pra desligar o controle de tração Acho que tem o controle de estabilidade também do carro Vamos lá Vamos ao drive mode O que que tem no drive mode? Controle de tração desligado Vamos ver Deixa eu ficar desse lado de cá, Marcos Isso vai ser engraçado Deixa eu fechar os vidros aqui Tá pronto pra tomar um couro? Bora Você buzina ou buzina? Vou buzinar aqui Vai lá, três Vai, buzina, vai Ele sai um murcho ali Ele não sai acelerando Olha, deu 100 por hora já Cara, que bizarro, velho Tô sentindo que o carro não vai Olha o Marcos vindo Olha o Corolla passando Olha a mãe que tirou ela na mão Mas não passou Não passou Não canta a vitória tanto antes assim não Não é tão manco quanto a gente imaginava Você viu que ele foi tentar dar espaço pra sair ali Ele quase ficou pra trás Já não é tão manco quanto a gente imaginava não Ele já carregou mais gente no carro ali pra zoar já Mas eu vou falar, velho Tá diferenciado o rolê aqui Vamos ver Não é tão manco quanto você imaginava Fala aí Era pra sair contando o pneu? É, era Ah, tá Não é tão manco quanto você imaginava Pra falar a verdade Você demorou pra buscar É, mais ou menos Vai, buzina aí Buzina aí Oi Segundo dia ele demorou pra engatar Você é louco Olha a carreta Carreta, guri Oi Tchau, obrigado Não teve o que fazer Olha Meu Deus Tem um treminhão Ô, mas 150 por hora Deu o Corolla aqui Ó, eu vou falar pra vocês Ele é manco Mas ele não é tão manco quanto eu esperava Eu esperava que ele fosse um pouco mais manco do que ele realmente é aqui Na prática ele é mais Ele é um pouquinho mais esperto Vamos sair uma rolando agora Vamos sair uma rolando, Marcos Você tá muito zoeiro hoje, hein? Vou mandar sua mãe vir te buscar Vai, assim, assim, vai Três, dois, um, vai Não tem pedal shift o carro É só esperar e deixar ele embora Não tem nem o que fazer Caraca, olha isso aqui, velho Olha isso aqui, velho Olha isso Não precisa nem segurar no volante É louco Ah, o carro é uma nave, velho Não tem o que falar Tipo assim Esse carro não foi feito pra acelerar, né? A gente tá acelerando porque a gente é teimoso Você é louco É muito manco esse trem É muito manco, bicho Você tá maluco Eu não esperava que ele fosse tão Não, na verdade eu esperava que ele fosse ser manco Ele até Talvez tenha surpreendido um pouco Assim, na hora de acelerar Eu vou deixar o dono dele dirigir ali E eu vou dirigir o outro Corolinha Só pra vocês verem a diferença O quanto que aquele Corolinha ali anda Mano, sério Eu tô louco pra dirigir aquele Corolla, velho Isso aqui é gostoso É confortável e tal Mas a gente gosta de acelerar Eu gosto daquelas ratoeiras ali Aquilo ali que é da hora Aquilo ali que é um carro de respeito mesmo O interior de estrelha é bonito, hein, bicho Tá louco Vem dirigir aqui, Sali Coloca o Sali ali dentro do Corolla também Deixa eu dirigir esse trem aí Ele anda um pouco mais do que eu imaginava Pra falar a real Ah, ele anda meio manco Eu achei que ele fosse ser mais manco ainda Desceu a gangue toda Agora vai ficar leve Tem que colocar o quê? Coloca outro Corolla em cima do Corolla Só assim pra resolver alguma coisa Olha que tesão de tocada, velho O jeito do corte desse carro é da hora O carro é... Esse câmbio manual aqui é uma delícia, velho A Toyota sabe fazer câmbio manual, né? Isso aí é uma coisa que... Não tem muito o que falar Vamos lá Vamos acelerar, vamos ver Ele apagou a luz do painel? Caraca, ele apagou Pode sair, eu saio depois Olha que tesão de tocada Olha a carreta Cê é louco, pai Olha aquilo ali É um transatlântico O tamanho de uma semana Muito, muito, muito da hora isso daqui O carro é... O carro em si é divertido, né? Tipo, pô, a tocada do carro O jeito que você... De dirigir o carro e tudo mais Essa que é a parte... Que é a parte legal do negócio Vamos mais uma aqui Vamos... Vamos sair uma Rolando Vamos sair uma Rolando Sei lá, cinquentinha Você tem que pisar um pouco antes Cê sabe, né? Vai lá Três, dois, um, vai Ui, cantou de terceira Cantou de terceira marcha o negócio aqui Ai, bicho É divertidaço Cê é louco Eu não esperava Que aquele Corolla ali Fosse ser tão Ser tão manco desse jeito, não Eu achei que ele fosse... De coração mesmo Achei que ele fosse andar mais Isso aqui é da hora Olha, voltando os acabamentos aqui O Marcos deve ter pedido outro Que ele não gostava Ele tava meio estragadinho Ui Muito louco Tá dando pra ouvir o barulho do... 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 Do cold air intake dele aqui Você ouve... Quando acelera Tô louco, velho Muito massa esse Corolla É aquele troço que... Realmente... Inesperadaço O que que você achou? Pra ir no mercado é de boa A gente tem que trazer o Corolla novo Eu vou trazer o Corolla novo Já acelerou o Corolla novo? Na minha mãe? Aquela vez já acelerou, né? Vamos trazer o Corolla novo pra acelerar Conta esse Corolla aqui E conta aquele Corolla ali pra mim O que que dá? O novo tem 177 cavalos lá E aquele lá é bruto Tem 120 só? É motor o que? É 1.5? 1.8 híbrido 1.8? Nossa, que câncer Oh, podia ser 1.8 Pelo menos decente Tipo assim, sei lá Né? Tipo, a hora que ele sai com elétrico Ele sai bem Aí ele desliga o elétrico E fica uma merda Aí ele não cresce É tipo um Prius mesmo esse tempo É um Prius É um Prius mesmo Com cara de Corolla Tão tentando tapear a gente Nossa senhora É muito manco, velho Cê é louco É manco assim com força Tomar couro de um Corolla velho Desse aí não dá Eu já tomei tanto couro Desse Corolla velho Que não dá, velho Esse Corolla aí Ando que é o... Que é o... Caralho Tá maluco Olha esse Corolla É, bonito esse Corolla é, né? Não tem o que falar Essa frente dele e tudo mais Ficou bonito Mas o motorzinho podia ser Condizente assim Com o conjunto É embaçado Se inscreva aí no canal Tô vendo esse vídeo novo São três vezes por dia Muito conteúdo diferente E aí A gente se vê no próximo vídeo Clique na bolinha aqui pra se inscrever Se vocês terem ver um vídeo Do... Do Corolla da minha mãe Que é o... O 177 Se não é não consigo Clica em cima E valeu pro TROHEAD